Olá pessoal, meu nome é Diego de Castro, eu sou médico neurologista, neurofisiologista pela USP. E nesse vídeo eu vou falar sobre a reabilitação do AVC. A reabilitação, nós não temos como fazer a área do AVC que morreu ressuscitar. O que nós vamos fazer é que a área em volta que está sadia àquela região que morreu, ou seja, daquela região que não recebeu sangue durante o AVC, essa área que está em volta vai substituir a área que morreu. De que modo a gente faz isso? Isso a gente precisa fazer um treinamento que vai ter basicamente duas estratégias. O primeiro é que o movimento pessoal é sagrado. Quanto mais movimento você fazer, mais chance de recuperar você vai ter. Então é muito comum, às vezes, o paciente chegar em casa e só fica deitado. Pessoal, não tem como. O movimento é sagrado para estimular essas áreas cerebrais a assumirem a área que já morreu. Principalmente quando o AVC afeta habilidades motoras. E por que eu estou falando isso? Porque um treinamento com um fisioterapeuta, ele é fundamental. Você não pode ficar sem um fisioterapeuta se você sofrer um AVC. Em especial, às vezes, a recuperação vai se estender ao longo de três e seis meses. O cérebro pode regenerar até em dois anos. Mas a reabilitação é muito efetiva quando ela é feita de modo intensivo em três e seis meses. Então não dá para você, para o AVC acontecer, a pessoa ficar lá esperando. Não tem jeito. Se, às vezes, o SUS demora, vale a pena, às vezes, a gente tirar um recurso e aproveitar. Porque o tempo realmente é nosso aliado. A gente precisa investir na reabilitação do AVC num bom fisioterapeuta que tenha conhecimento de fisioterapia neurofuncional. Existe alguma coisa que a gente pode fazer para tornar mais rápida a reabilitação? Tem. Essa é uma técnica que tem sido estudada nos últimos dez anos, que são as técnicas que a gente chama de neuromodulação. O que essas técnicas fazem? A gente tem, basicamente, duas técnicas. Uma chamada de estimulação elétrica transcaniana, TDCS, e uma outra chamada de estimulação magnética transcaniana. O que essas técnicas fazem? Elas vão disponibilizar e vão aumentar energia e ativação de neurônios na área que a gente precisa reabilitar. Então vou dar um exemplo. Se a pessoa teve um AVC afetando a mão direita, em que ela não tem mais força para movimentar a mão, a gente vai colocar, por meio da estimulação magnética transcaniana, uma bobina em cima da área cerebral esquerda, porque o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo, e vamos liberar uma quantidade de estímulos por meio desse dispositivo, por meio dessa máquina, e isso vai gerar uma ativação cerebral. Então se você tiver a oportunidade de conhecer essa técnica, uma pessoa que está muito debilitada, é algo que realmente vale a pena, pode mudar o destino dessa pessoa, principalmente em questão da qualidade da reabilitação. Além da estimulação magnética, que é essa que a gente coloca a bobina, existe uma outra chamada estimulação elétrica, que ao invés de eu colocar a bobina, eu coloco eletrodos sobre a região da cabeça, esses eletrodos vão ofertar uma corrente elétrica, o cérebro vai captar a corrente elétrica, e isso vai favorecer o processo de reabilitação. Então pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever no nosso canal, e dar um like nesse vídeo, para que a gente possa alcançar, levar essa informação para outras pessoas que tiveram AVC, ou para acompanhantes e familiares, cuidadores, que estão dando assistência a uma pessoa com AVC. A CIDADE NO BRASIL